Eu te levantarei, eu te levantarei, Filho amado, Filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, Filho amado, Filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, Filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, Filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, Filho amado, Filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, Filho amado, Filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, Filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, Filho querido. Filho amado. Legenda Adriana Zanotto